E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui no Formado Mineiro. Vamos lá conhecer? Galera, agora eu e o Marco estamos aqui com as nossas amigas para provar outros sabores de Whey Fools. Vamos lá? Vocês estão animadas? Muitos, eu sou muito animada. Sério, eu tô muito animada porque eu amo doce de leite. Doce de leite com os Whey Fools de pão de queijo igual a refeição. Acho que o Marco tá tão animado que já devorou o dele. É, então eu amo esse Whey Fools de pão de queijo. Amo. Ah, então vamos atacar logo, vai. E olha quem veio prestigiar a formagem mineiro. Pessoal, o que vocês acharam do Whey Fools de pão de queijo? É uma delícia, muito bom. Ai, eu amei, super saboroso. Eu amei muito, muito, muito mesmo. É uma delícia, é muito gostoso e eu pedi o acompanhamento de doce de leite. Ficou uma maravilha. Eu amei principalmente o pão de queijo de chocolate. É maravilhoso ele. Eu amei. Então tá, vamos lá? Galera, tô aqui com a tia Mirani, o tio Marcelo, o Marco e a Sofia. Oi tia, tudo bem? Tudo bem, Igor. Você, que junto com o tio Marcelo, são os proprietários. O que vocês podem falar da fábrica e da loja? Ah, então, a formagem mineira existe já há 10 anos. A gente começou fazendo um pão de queijo, que tem muito queijo, então tem queijo de verdade. A gente não usa aromatizante, não usa peculo, não usa nada que faça o produto render mais, sabe? E aí, há 5 anos atrás, a gente inventou o Whey Fools de pão de queijo. E o Whey Fools de pão de queijo tá fazendo 5 anos agora. E aí o tio vai contar um pouquinho de como é que foi que a gente inventou esse Whey Fools. A gente precisou inventar ele, na verdade. Tio, como é que surgiu, então, esse Whey Fools de pão de queijo? A gente fazia o pão de queijo numa outra fábrica. E um belo dia, o cara falou, olha, nós perdemos uma tonelada de pão de queijo, o pão de queijo não tá crescendo. Nossa, nós ficamos desesperados. Aí levamos um pacotinho pra casa. Em casa tentamos fazer pizza, tentamos fazer panqueca, não dava certo. Aí achamos uma máquina de Whey Fools, pusemos aquela massa de pão de queijo dentro e saiu um negócio gostoso, crocante. No dia seguinte nós testamos com Nutella, com chocolate, com doce de leite, com tudo, ficou delicioso. E aí hoje nasceu o Whey Fools de pão de queijo, assim, de um erro gostoso. Aí sim, eu fiquei sabendo que o Whey Fools de pão de queijo tá fazendo 5 anos. E eles estão comemorando de uma forma muito legal. A cada compra na loja, eles vão doar um porcentual pra Ong florescer. Né, Sofia? Sim, nós do Ong estamos muito felizes, estamos muito felizes que esses dois maravilhosos, esses três maravilhosos, estão abraçando essa causa. Vai ajudar muitas crianças, então muito obrigada, tios. Eu amo vocês demais. Sofia, você já provou esse Whey Fools de pão de queijo? Já. Então, eu vou contar uma história pra vocês. Minha mãe até ficou brava comigo. Lá em casa tem vários, 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 vários Whey Fools de pão de queijo. E aí, um dia, eu fui experimentar pra saber se era bom ou não. Aí, o que aconteceu? De tão bom que era, eu comi um monte e depois minha mãe brigou comigo. E sério, acabou pacotes, pacotes, pacotes. De três pacotes, eu comi dois e meio. E você, Marco, acha bom esse Whey Fools de pão de queijo? É bem bom. Na minha opinião, o que faz o Whey Fools ser o Whey Fools mesmo, foi o toque que um outro tipo de pão de queijo dá no Whey Fools. É um toque pra realçar o sabor do Whey Fools. Eu vi que aqui tem uns dois Whey Fools de pão de queijo, então a gente já volta. Vamos nos divertir? E a Ana Beatriz, a Catarina e a Valentina vieram comer também o Whey Fools de pão de queijo. E vocês, meninas, o que vocês acharam do Whey Fools de pão de queijo? Eu achei uma delícia. Aprovado. Eu achei muito bom. Aprovado. Sério, foi o melhor Whey Fools que eu já comi em toda a minha vida. Foi espetacular, nota 10. Então vem conferir você também. E, Marco, eu fiquei sabendo que vocês têm os produtos delivery. Sim. As opções são variadas. As opções e elas são o gorgonzola, pão de queijo trad, chipa, multigrãos, o que o Igor mais gosta, que é o de chocolate. O Whey Fools, que é o pão de queijo, entre aspas, que a gente tá fazendo essa campanha. Se você comprar, uma parte do dinheiro vai ser doado por uma caridade. Ah, também tem um espetinho de pão de queijo. Também tem a opção de delivery. Você pode escolher eles levarem pra sua casa. Que legal. Olha, galera, esse daqui é a verdadeira picanha do Mineiro. Então vamos lá, Marco? Vamos. Pessoal, venha até a loja mais próxima da For Mais Mineiro ou acesse o site. É muito bom. Vem conferir. E aproveitando que o vídeo tá acabando, já vai lá, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau. Tchau. Tchau.